É, tá bom. Traficante é cagão, sem exceção. Deixa de ser curioso, Capitão. Ah, vamos nessa! É uma cilada, pico. Secretinho negativo, sou foda! Esse é o Vão da Morte. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. Vem! Que viagem é essa, vem? De onde vem a miséria? Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. É mentira! Mentiroso! Adorei, ó! Que beleza! Ficou, ó! Uma bosta! Pobre é uma coisa triste. Voa não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! Não me diga! Eu vou usar um vestido com uma blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de plancha. Cê entendeu, véio? Ah! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Não, nada a ver, irmão. Olá, galera! Ficou, ó! Ficou, ó! Ficou! Obrigado.